Fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um plantão Tricolor com as últimas notícias do Esquadrão de Aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado. Antes de começar, quando ele já sabe, dá aquela moral pra gente, clica no gostei, é rápido, simples, fácil e ajuda a gente demais a impulsionar esse vídeo pra apagar o nome do canal, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações pra receber todas as novidades, são pelo menos 3 conteúdos por dia aqui no canal e compartilha com geral pra dar aquela moral, beleza? Bom, ontem, oficialmente, né, porque a gente já tinha a sensação que estava eliminado, o Bahia acabou sendo eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana 2021, o Independiente foi quem se classificou no grupo e agora o Bahia tem pela frente o Campeonato Brasileiro da Série A e a Copa do Brasil a partir da sua terceira fase, onde o Bahia enfrenta a equipe do Vila Nova. Nesse jogo de ontem, Gilberto acabou não atuando porque sentia um desconforto na coxa, mas a tendência é que ele esteja apto, esteja à disposição pra o jogo de sábado contra o Santos estreia no Brasileiro. Outro que deve estar à disposição pra essa partida é o goleiro Matheus Teixeira, no jogo de ontem, Klaus acabou ficando no gol, mas Teixeira já começou seu processo de transição física e já deve estar à disposição. Existe uma tendência também para o retorno de Juninho, ontem o Luiz Otávio jogou no lugar dele, Juninho estava afastado por conta, infelizmente, do falecimento da mãe dele, foi preservado nesse momento, né, mas pra esse jogo contra o Santos a gente já deve ter aí aquela equipe que consideramos como titular. O único desfalque deve ser Nino Paraíba, né, que acabou recebendo a suspensão preventiva por conta daquela confusão após a final da Copa do Nordeste contra o Ceará e Handan Guedes deve começar como titular nesse jogo contra o Santos. Partida também em Pituasso, o Bahia vai jogar lá às 20 horas do próximo sábado, beleza? Outra informação, agora já falando um pouco sobre o mercado da bola, é acerca da possibilidade de saída de um jogador que voltou. Estamos falando de Giovani Tinga, eu falei sobre ele no vídeo de ontem, no vídeo que abriu o dia de ontem, que ele estava voltando do empréstimo para o São Bento, mas que não sabia se ele ia ficar ou se ele, Porto Aventura, ia ser negociado. E de acordo com o jornal Lance, o atleta está sendo sondado por equipes brasileiras e também por equipes de Portugal. Giovani Tinga estava no time do São Bento, antes tinha jogado no Figueirense, antes no Brusque, já tem 23 anos e está sendo frequentemente emprestado pelo Bahia. O Bahia aparentemente não tem mais pretensão de utilizar o atleta. Resta ver os moldes dessas possíveis negociações com times aqui do Brasil e de Portugal. Antes da gente partir para a notícia envolvendo o Junior Cháveres, quero falar com você do site da 1xBet, site extremamente confiável, onde retorno é garantido e onde há uma variedade absurda. Para você poder fazer a sua fezinha, é só clicar no link do comentário fixado. Para dobrar o seu primeiro depósito, use o código exclusivo do canal, o código BBMP. E aí depois é só usufruir. Hoje tem jogos, inclusive, de times brasileiros aí no Sul-Americano. O Ceará joga fora de casa contra o Jorge Wilstermann, mas lá na 1xBet está como favorito, pagando 1.88. O Jorge Wilstermann pagando mais de 3, vale a pena você avaliar. Tem também o Atlético Paranaense contra o Alcas. O Atlético Paranaense é favorito demais, pagando 1.29. O Alcas, triunfo do Alcas, está pagando 9, talvez valha a pena arriscar, mas muito improvável que isso aconteça. Então vá lá, vê os jogos, tem outras partidas interessantes para você poder fazer a sua aposta, tá? Só clicar no link do comentário fixado. Antes da gente partir para a coletiva de lado cavalcante, importante falar dessa notícia envolvendo o Junior Cháveres. E ontem, de acordo com a apuração de Lucas Tanaka, Cháveres acabou, através de um interlocutor do Cruzeiro, sendo sondado para esse interlocutor levar à direção executiva do Cruzeiro, a possibilidade de Cháveres, porventura, ser procurado para ser o novo diretor de futebol do Cruzeiro. Porém, Cháveres, como até tinha destacado na live aqui do canal, está bem feliz, está bem satisfeito com o Bahia, nem chegou a ouvir a proposta. Ele também já recebeu outras propostas de time de Série B e tal, tem sido visado, mas pretende continuar no Bahia, está feliz e desempenhando o trabalho de gerente de futebol aqui e, ao que tu indica, permanecerá. Mas é bom pontuar isso, principalmente nessa informação direta que a gente já tem a respeito desse interlocutor do Cruzeiro que procurou saber a situação dele, porque o nosso gerente de futebol tem sido procurado, tem sido sondado, mas, até o momento, permanece normalmente. Beleza? Agora fique aí com a entrevista coletiva de Dado Cavalcante, treinador do Bahia, falou sobre a eliminação de ontem, falou sobre erros individuais, falou sobre erros da arbitragem, segundo ele, na visão dele, e sobre outras coisas mais, como a estreia no Brasileiro, que vai ser no próximo sábado. Beleza? Então, confira. Voltamos com a coletiva de imprensa do Bahia, com o treinador Dado Cavalcante. Obrigado pela presença. Boa noite. Primeira pergunta é da Aline Nastari, da TNT Brasil. Dado, era uma eliminação que já vinha sendo desenhada antes de entrar em campo, pela classificação do grupo, mas, levando em consideração o todo, o quanto é complicado ter uma eliminação como essa antes de um campeonato como o Brasileiro? O que fazer para que o resultado não tenha consequências na estreia de uma outra competição tão importante para vocês? Pelas circunstâncias do jogo, não vai impactar em nada. O jogo foi muito atípico. A nossa equipe sai derrotada, sai eliminada, mas sai de cabeça erguida. Não só pela competição que nós fizemos, mas, principalmente, pela forma briosa que nós encaramos o jogo. Nós tivemos quase 80% do tempo total do jogo com um jogador a menos. Teve um momento da partida que nós estávamos com dois jogadores a menos. Então, nesse mesmo momento, a nossa equipe foi muito aguerrida. Nossa equipe não se conteve apenas em se defender, em se fechar. Nós tivemos chance. No 2x2, nós tivemos chance de virar para 3x2. Ou seja, o jogo foi extremamente atípico. E a condição que nos levou a esse jogo, ela favorece para que a gente chegue sábado confiantes. Sabemos que é uma competição bem diferente, são adversários diferentes. Mas o impacto de uma derrota pura e simples, ela não vai existir por conta dessa condição do jogo que nós fizemos hoje. Pergunta do Nilson Luiz, da Itapuã FM. A lição que fica da eliminação da Copa Sul-Americana é que ainda o Bahia precisa melhorar muito o seu patamar técnico para um desempenho melhor no Campeonato Brasileiro? Nós precisamos evoluir, mas essa conclusão que eu tenho, que nós internamente temos, independe da eliminação da Copa Sul-Americana. Se nós passássemos de fase, a conclusão seria a mesma. Eu não posso incluir aqui no meu trabalho uma avaliação resultadista, já que eu até condeno muito essa condição. Ganhou está tudo bem, perdeu está tudo ruim. E não é assim, a gente tem sim que buscar evolução, a gente tem uma perspectiva de reforçar o nosso grupo. Eu já venho falando isso abertamente em vários momentos. A gente está dentro do mercado para que a gente construa uma equipe mais forte do que foi esse primeiro semestre. Mas eu entendo também que a gente está no patamar bom, de início de campeonato. Nós tivemos jogos difíceis. Essa equipe já foi testada em vários momentos e ela trouxe retorno na maioria dos momentos que foi testada. Isso nos traz um bom indício para início de competição. Manuel Nascimento, da Rádio Transamérica. Por que o time entrou com um estado emocional tão ruim hoje? Discordo. Nós fizemos 1x0 e tomamos 1x1 de uma equipe que é extremamente organizada. Na coletiva, na entrevista ante-jogo, eu acreditei ao Montevideo City Talk, a equipe coletiva mais forte do grupo. Inclusive, mais forte do que o Independiente. E o tipo de jogo que ele se propõe a fazer traz dificuldade para o seu adversário. Nós jogamos de igual para igual. Estávamos em 1x1. A partida, fizemos um gol, tomamos um gol, um descuido defensivo. Mas o jogo estava igual. Nós estávamos bem na partida. Estávamos bem posicionados em campo. Até a primeira expulsão. E depois da primeira veio a segunda expulsão. Ou seja, isso tudo influenciou diretamente no roteiro do jogo. E não houve impacto e influência nenhuma da condição anímica dos jogadores. Pelo contrário, pela resposta que nós demos em campo. Ulisses Gama, do Bahia Notícias e da Salvador FM. Passada a Sul-Americana, o Bahia agora pensa no Brasileirão. Na sua opinião, onde o time pode chegar nessa competição? Nós criamos expectativas internas. Nós estudamos já a competição e os nossos adversários. Por se tratar de uma competição longa, tem muita coisa que muda. Tem muitas variáveis que interferem diretamente. A minha preocupação maior está no mês de junho. Que é o momento de jogos sucessivos. De repetição de jogos. De Copa do Brasil. Jogos eliminatórios. De disputa contra adversários mais fortes do que a gente. E essa condição, penso, que ela, na minha forma de imaginar, de pensar o campeonato, ela é mais salutar para nós. Não adianta pensar no campeonato inteiro. Senão você se perde dentro do prognóstico. Nós precisamos pensar, e vamos fazer isso, pensar com um grupo reduzido de jogos. Estabelecer alguns objetivos para a competição. O objetivo do Bahia é figurar na primeira página do campeonato. Em qual posição a gente vai depender muito da nossa organização. Se perguntarem se estamos prontos para isso hoje, eu falo que não. Nós estamos nos aprontando. Mas eu também afirmo que nós temos um início, né? Com a equipe, como eu já falei anteriormente, uma equipe que já foi testada. Não podemos comparar as competições, mas essa equipe é vibrante, ela é briosa. E isso faz uma diferença, muitas das vezes, em resultados de jogos favoráveis ou contrários. O Jailson Barahuna, da Rádio Excelsior. Dado quais os fatores foram preponderantes para o resultado e para a atuação da equipe hoje contra o Montevideo City? Bom, para o resultado é indiscutível. Eu não gosto de estar comentando, mas o resultado foi determinante através das expulsões que aconteceram. Eu não concordo com o primeiro cartão amarelo tomado pelo Matheus Bahia. Foi uma falta, uma falta normal de uma disputa de bola. O adversário chegou primeiro na bola, o Bahia chegou depois e tomou um cartão amarelo, ao meu modo de ver, que não merecia. A expulsão do Conte se idem, né? Em vários outros momentos, existiam alguns momentos, alguns lances, algumas jogadas que fizeram com que a nossa equipe perdesse um pouco da paciência, na verdade. Mas nós conseguimos lutar, conseguimos ter um posicionamento que nos deixasse dentro da partida. Mesmo perdendo o jogo por 2x1, nós conseguimos um empate com um a menos. E nós, por muito pouco, não conseguimos tirar a partida com dois jogadores a menos. Então, isso também tem que ser levado em consideração. A igualdade numérica traria um jogo diferente. Eu não sei se a gente venceria o jogo. Não quero aqui acreditar a derrota apenas a isso. Mas a convicção é que o jogo seria um outro, né? Seria uma outra história. As alterações, as trocas não aconteceriam como aconteceram. Eu tive a necessidade hoje de repor dois jogadores expulsos. O primeiro, o Matheus Bahia, eu tive que colocar o Juninho Capixaba para compor a posição. E depois o Conte tive que gastar uma troca com o zagueiro, com a entrada do Lucas Fonseca. Então, isso impacta demais no andamento do jogo e fatalmente influencia no resultado final. Última pergunta do Marinho Júnior, da rádio Metrópole. A expectativa era de uma briga com o Independiente pela vaga, mas o Bahia acabou ficando em terceiro do grupo. Qual a sua análise sobre a campanha do Bahia na Sul-Americana? Analisar números, analisar pontos, analisar apenas tabela. É uma avaliação fria, né? É uma condição que nem sempre retrata a realidade. Nós, nos dois confrontos contra o Independiente, que era o favorito do grupo, eu acho que nós fomos superiores ao Independiente nas duas partidas. Em casa, naquele temporal que houve, né? Nós saímos perdendo por 2 a 0, empatamos o jogo e tivemos chances de virar. E no jogo na casa deles, né? Nós fomos superiores ao adversário, acabamos tomando um gol. E a lição que fica é a condição dos detalhes que fazem a diferença em relação ao resultado, né? E esses detalhes fizeram a diferença nesses dois confrontos contra o Independiente. E hoje, mais uma vez, se fizéssemos uma somatória de pontos por, não vou falar justiça, mas por uma condição de igualdade ou de superioridade em campo, a nossa classificação seria outra. Entendo que temos muitos pontos a serem melhorados, a gente precisa ter uma força maior em jogos de detalhes que fazem diferença a favor e contra. Teremos ajustes a fazer, teremos reforços que chegarão, espero, em breve. E acho que a gente tem aí primeiro uma espinha e uma condição inicial de fazermos aí, quem sabe, um bom Campeonato Brasileiro. Bom, pessoal, é isso aí. Este foi o Platão Tocolo de hoje, espero que você tenha gostado, sobretudo tenha ficado muito bem informado sobre o nosso Bahia. Se gostou, já sabe, deixa o like para fortalecer, se inscreve se ainda não for inscrito, ativa as notificações para receber todas as novidades e compartilha com o rapaziada, valeu? Tamo junto, um forte abraço, eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você?